Para! Devolvi meu carro! Sai fora! Eu não vou devolver! Você tá doido? Eu vou cair fora! Destruir o carro inteiro! Meu carro! Depois de ter destruído o carro daquele bobão, nada melhor do que vir aqui no bar do Zé! Aham! Agora eu vou ficar aqui de boa! Olha só o que o Agroboy fez, galera! Ele destruiu meu carro inteiro! Quebrou o capô e amassou tudo! Eu vou levar meu carro na oficina, mas primeiro eu preciso ver se ele tá funcionando! Vamos ver se pelo menos esse carro vai ligar, né galera? Aê! Ligou! Vamos embora! Chegamos aqui na oficina, agora vamos ver se esse mecânico aqui vai conseguir consertar o nosso carro! Aí cara, beleza? Eu tô com meu carro todo quebrado aqui, você consegue consertar ele? É, vai custar um pouquinho caro, mas eu vou conseguir consertar sim! Ufa, ainda bem! Mas vai demorar quanto tempo? Você pode deixar o carro aqui que mais tarde ele tá novinho! Tá, tá bom! Mais tarde eu volto aí! Uma hora depois... Estou de volta aqui na oficina, agora vamos ver se meu carro tá pronto! Opa, opa! Voltei! Meu carro tá pronto? Ele já tá restaurado? Claro! Ele tá lá no fundo! Aê! Agora meu carro tá novo! Agora só não pode deixar o Agroboy pegar ele, né rapaziada? Eu vou guardar bem esse carro pra ninguém pegar! Agora partiu ir pra casa! Eita, o que a caminhonete do Agroboy tá fazendo aqui? Caramba galera, achei a caminhonete do Agroboy aqui na oficina! Já sei, eu tenho uma brilhante ideia! Eu vou guardar meu carro aqui dentro da minha casa galera, vou guardar aqui na minha garagem, que eu tenho uma grande ideia galera, pra mim se vingar daquele Agroboy! Pronto, carro guardado, agora bora iniciar o nosso plano! Peguei a caminhonete do Agroboy, agora se liga só o que eu vou fazer galera, eu vou acapotar essa caminhonete! Eu vou lá na zona rural procurar um lugar alto pra me acapotar, agora ele tá ferrado! Ah, esqueci de tirar a caminhonete da oficina! Ah, cadê minha caminhonete? Socorro, ela sumiu! Cadê a minha Hilux? Ei, ei mecânico, cadê a minha caminhonete? Um cara pegou e levou ela lá pra zona rural! Ah não, não pode ser, eu preciso ir atrás desse cara! Oi, eu vou pegar esse carro aqui mesmo, eu não to nem aí, tchau! Não, 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 para, você não pode fazer isso, isso é carro do criante! Vai ser daqui de cima que eu vou acapotar essa caminhonete! Melhor, eu vou acapotar do alto daquela montanha! Vamos subir lá pra cima! Aê, agora sim, vai ser daqui de cima que eu vou acapotar essa caminhonete! Aqui é muito alto, galera! Mas eu vou precisar de um carro velho pra bater nessa caminhonete e ela descer lá embaixo! Eu vou lá arrumar um carro! Finalmente consegui um carro velho aqui no Rei da Sucata! Agora bora, que a gente vai colocar esse plano em ação! Estamos aqui com o nosso carro velho, é agora que a gente vai rolar essa caminhonete lá pra baixo! Não, não, pode ser, minha Hilux tá em cima daquela montanha! Eu tô ouvindo barulho, parece que tem alguém gritando lá embaixo! Ei, seu cara de cabrito, desça daí com minha Hilux! Tarde demais, eu vou acapotar sua caminhonete! Uau, não faça isso! É agora, um, dois, três e... Acapotamos a caminhonete, corre, corre! Acapotamos a caminhonete, corre, corre!